Segue falando sobre esse dia muito triste para a cultura brasileira, a morte da cantora Rita Lee. A família confirmou que a cantora morreu ontem à noite, o corpo será velado amanhã no Planetário de Ibirapuera. Neste momento com a gente aqui na Band News FM, o cantor Simoninha. Muito obrigada pela participação, Simoninha. Nossos sentimentos aqui todos juntos, muito tristes pela morte da Rita Lee. Simoninha, queria te ouvir um pouquinho sobre o legado da cantora. Desde aquela menina linda que apareceu nos Mutantes, até tudo que ela foi construindo, chegando a lugares e marcando territórios que ninguém nunca podia imaginar. Como é que você vê toda essa longa trajetória? Primeiro os meus sentimentos, a família, os filhos, a Roberto de Carvalho, enfim. E também a todos os fãs que fazem parte dessa, como eu, fã também da Rita Lee. Rita Lee é uma artista única, uma artista muito especial. Você falou bem, ela participou ali do começo dos anos 60, dos Mutantes, um momento super importante de uma revolução na música popular brasileira. Ela começa ali, depois do Tutti Frutti, aquela coisa do rock'n'roll incrível, discos incríveis. E depois ela encontra no Roberto de Carvalho, o companheiro, e ao mesmo tempo o companheiro de música, uma parceria sensacional com álbuns incríveis, álbuns que me marcaram e me marcam até hoje. A Rita, acho que ela era muito além, não era só música, era a música, era o temperamento, era a força, era o exemplo de uma mulher que sempre passava uma mensagem, acho que muito interessante para as mulheres. Assim, olha, se você quer ser, acredite no seu sonho, faça o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. E acho que isso, de alguma forma, estava nas suas músicas, estava na sua arte. Uma carreira tão longínqua, com fases distintas, mas com uma qualidade e com uma verdade. Ao mesmo tempo que ela era a nossa rainha do rock'n'roll, ela podia cantar com o João Gilberto e ser espetacular do mesmo jeito. Essas possibilidades que uma artista de verdade, que uma artista do tamanho e da importância da Rita Lee, uma artista única, consegue fazer uma trajetória tão longa e de tanto sucesso. Eu acho que o Brasil, a música brasileira, perde um dos seus maiores ícones, porque é uma trajetória realmente muito especial. Com certeza, e tudo tem muito a ver com a personalidade da Rita, capricorniana, uma mulher muito forte, muito criativa também, que conseguia ali trafegar em movimentos diferentes musicais. Tinha até uma flexibilidade para isso, né, Simoninha? Que é algo raro, é algo que não é tão comum. Você lembra de casos engraçados, interessantes, marcantes dela com outros artistas nos últimos anos, para a gente relembrar também? Olha, eu lembro de... Recentemente eu fiz algumas homenagens para ela, dirigi algumas homenagens, e ela ficou muito... Me veio um recado que ela tinha ficado muito feliz, né, isso que me deixou contente, né, de ela ter se sentido devidamente homenageada. Agora, no final do ano, a gente fez uma homenagem aqui, estava o Beto, estava o João e estava a Pitty, foi muito bacana, foi muito especial, e eu tive a oportunidade de dirigir. Mas eu lembrei, veio tantas coisas na cabeça, meu pai tinha falecido e eu estava fazendo um prêmio da antiga MTV, ia ter uma homenagem ao meu pai. Então, eu entrava cantando uma canção do meu pai, e a Rita que apresentava. E ela estava também muito emocionada, e ela me pegou ali antes de a gente entrar, ali na coxia, ali nos bastidores, e começou a me contar um monte de histórias especiais, assim, da relação dela com o meu pai. E eu fiquei muito emocionado, assim, né, e aí... Tipo, vai, vai, vai agora! E aí ela entrou no palco, senhoras e senhores, Simoninha, enfim, me apresentou, e eu entrei. Só que eu entrei tão emocionado que a primeira nota, eu entrava numa... Antes da banda entrar, eu fazia como se fosse... É uma coisa meio que a capela, assim, com o piano ao fundo. Eu consegui errar, tem uma desafinada, assim, tão grande. Porque eu fiquei muito nervoso, emocionado, né, com o que ela estava me falando, assim. E aí, depois, obviamente, eu corrigi, né, mas... Acontece, né? A gente é isso, a gente é emoção, né? E eu lembro disso de uma forma divertida, assim, né? Que interessante foi esse momento, assim. E lembro de muitas histórias, muitas... Eu sou fã, acompanhei, né? Desde criança, gosto do som da Rita Lee. E muitos momentos me marcam, assim, a sua música faz parte do trilha sonar da minha vida. Com certeza, dá de todos nós. Agora, Simoninha, muita gente fala que não dá certo trabalhar em família, tal, e não foi o caso da Rita, né? Não, não foi o caso da Rita. E não é o caso de muitas outras famílias, inclusive a minha, ela trabalha com o meu irmão, enfim. Ah, ela fez uma parceria fantástica, né, com o Roberto de Carvalho. O Roberto é um gênio, um instrumentista espetacular, um compositor incrível. E... Pouca gente fala, assim, também do Roberto, né? Porque a Rita ocupa ali o espaço. Mas o Roberto foi muito importante ali. Eu acho que na construção dessa fase da carreira dela, né? Porque eles realmente tinham uma química muito, muito especial e construíram, né, a partir ali do final dos anos 70, discos incríveis, né? Um repertório maravilhoso, trafegando por várias coisas, né? Pelo próprio rock, pela música pop, né? Eles vêm já com uma outra leitura de música pop. A Rita domina esse cenário da música pop com aqueles primeiros discos que ela faz com o Roberto. E é incrível, né? Discos... Não quero luxo nem lixo, Saúde, Lança Perfume, Mania de Você. É muito sucesso, é muito hit, é muita música boa. E depois também, passando por outras fases, Volta pro Rock, vai dar uma passeada na bossa nova. É incrível, assim, o talento da Rita e como ela conseguiu atravessar, né, tantas gerações. É uma artista com uma carreira aí de mais de 50 anos, praticamente, né? É muito... É uma estrada longa, né? E agora a gente vai celebrar, continuar celebrando, escutando suas canções, escutando seus discos e escutando suas músicas. Como é que você definiria a artista Rita ali? É difícil, né? Porque a gente pensa em rock, pop, bossa, enfim, algo um pouco mais leve, MPB, talvez? Eu falei isso no ar, quando começaram a escrever, não é MPB! Acho que é. Mas a Rita gravou tudo, ela participou de tudo, né? Ela tem uma versão de um especial com o João Gilberto, que ela canta com o João, que é lindo, que é de uma... Né, assim, com um dos maiores mestres, com o maior mestre da bossa nova, né? Ela tinha essa grandeza. É claro que ela está representada como a rainha, a nossa rainha do rock, né? Mas eu acho que ela vai muito mais além de qualquer rótulo, né? A Rita ali é maior do que tudo isso. Ela é gigante, ela é única. Simoninha, muito obrigada por essa conversa com a gente na Rádio Band News FM. Um beijão pra você, nossos sentimentos e até uma próxima. Obrigado. Valeu.